No árido cenário do sertão nordestino, Lampião, o excêntrico jaguncio com habilidades nas artes, estratégia, música e até mesmo no marketing, desafiou as autoridades por duas décadas. Sua vida foi um misto de audácia e crueldade, sequestrando coronéis, distribuindo doces para crianças e assassinando inimigos com requintes de crueldade. No entanto, sua notoriedade vai além do terror que instigava. Lampião era um visionário estilista, um verdadeiro influencer do seu tempo. Criador de um drescode que se tornou símbolo cultural do sertão, Lampião não apenas desafiava a lei, mas também ditava a moda. Se os perfis de Instagram existissem naquela época, o Capitão Virgulino seria considerado um dos maiores influencers de moda do seu tempo. Sua estética extravagante inspirou estilistas renomados, como Zuzu Angel, Ronaldo Fraga, Tufi do Equéforum, que incorporaram elementos do cangaço em suas criações. A influência estilística de Lampião perdura até hoje, mas sua estratégia ia além do vestuário. Consciente de que uma imagem autêntica fortalece a comunicação e transmite confiança, Lampião investia na divulgação de sua persona. Mesmo antes das redes sociais, contratava retratistas, posava com lenços de seda, broxas e anéis caros, e enviava as fotos para jornais da época, construindo uma imagem de Robin ou do sertão. Assaltando fazendas dos coronéis, teoricamente para ajudar os mais pobres, Lampião se tornou um ícone que transcendeu o seu tempo e continua a inspirar a moda brasileira. O sertão, sob a égide de Lampião, não era apenas um palco de conflitos, mas um verdadeiro desfile de estilo e autenticidade. O líder cangaceiro entendia que vestir-se com distinção não era apenas uma escolha estética, mas uma estratégia de comunicação poderosa. Antes mesmo dera das selfies e dos fades de Instagram, Lampião contratava artistas para capturar sua imagem, cuidadosamente planejada com lenços de seda, broxas e anéis, criando um impacto visual que transcenderia as páginas dos jornais da época. A moda do cangaço não era apenas uma expressão superficial, era uma forma de contar uma história, de desafiar convenções e de se posicionar no cenário social. Ao pousar ao lado de Maria Bonita, espingarda em punho, lendo a Bíblia ou dançando chachado, Lampião construiu uma narrativa multifacetada que o transformou no Robin ou do sertão. Essa imagem, cuidadosamente cultivada e divulgada, não apenas o protegia das autoridades, mas também o transformava em um herói do povo. Os estilistas contemporâneos, como os o Ângel, capturaram a essência do cangaço em suas criações, homenageando o estilo único de Maria Bonita e das filhas marcantes. Ronaldo Fraga, Tufi do Equeforum seguiram o mesmo caminho, incorporando elementos distintivos do cangaço em suas coleções. O legado estilístico de Lampião continua a ecoar nos corredores da moda brasileira, um testemunho duradouro de como um líder destemido mudou não apenas a história, mas também a estética de uma época. Hoje, à medida que revisitamos esse era fascinante, é impossível separar a figura lendária de Lampião da moda e do estilo que ele imortalizou. Sua ousadia, autenticidade e habilidade em comunicar sua narrativa através da moda o elevam a um status de influenciadora temporal, que transcende fronteiras temporais e inspira gerações subsequentes de criadores e fasionistas. Com a fama, seus coletes, bruxes, cartucheiras e embornais bordados viraram símbolos de distinção, colocando em questão, já no início do século passado, a ideia de um nordeste rude sem sofisticação. Não é por menos que o chapéu do rei do cangaço, com estrelas de couro, acabou ganhando o Brasil na cabeça de outro rei, Luiz Gonzaga, que inventou o baião, mas copiou o estilo de seu conterrâneo pernambucano em uma clara homenagem ao líder do maior movimento de banditismo da história brasileira. Lampião percebeu que o cuidado com a roupa seria motivo de orgulho dos seus comparsas. Ele começou a pensar na simbologia dessa estética, usando icones como a cruz de Malta, associada aos cavaleiros de Malta, a estrela de Davi, que ofereceria a blindagem mística, e a flor de lis, usada nos escudos da realeza francesa. Por exemplo, explica o historiador Frederico Pernambucano de Melo, um dos principais especialistas em cangaço no país. O pesquisador é autor do livro Estrela de Couro, A Estética do Cangaço, que, além de um complexo estudo sobre as referências visuais do movimento, reúne 300 fotos históricas e 160 reproduções de objetos de uso pessoal dos cangaceiros, muitos pertencentes a um acervo particular do próprio escritor. Nas fotos do livro, os detalhes dos uniformes usados pelo bando impressionam. Frederico explica que os cangaceiros pós-lampião vestiam-se de forma colorida, cobertos por adornos de ouro e sabiam confeccionar toda a sorte de objetos e vestimentas sem que, por isso, se questionasse sua virilidade. O rei do cangaço costurava suas roupas e a de seus afilhados e bordava a máquina com perfeição, orgulhando-se da sua habilidade. No auge dos anos 30, seu bando possuía preocupações estéticas mais frequentes e profundas que as do homem urbano moderno, afirme o autor. Tamanho puro visual tinha muitos significados. Os pequenos detalhes espelhados nos chapéus e medalhas religiosas traziam proteção ao mau olhado. As patentes militares serviam como condecoração para os integrantes do bando, que eram considerados soldados. E as joias e acessórios bordados eram um poderoso instrumento de propaganda junto às populações pobres, que se admiravam diante de todo aquele luxo, cor e brilho. Era também uma forma de arte que o cangaceiro ostentava no seu corpo. Essa ostentação revelava uma característica muito própria e peculiar do cangaço, já que os cangaceiros não admitiam ser comparados ou confundidos com bandidos comuns. Uma ofensa grave. Para entrar no movimento era preciso ter um motivo digno, como se vingar do que se chamava de crimes de honra e toda sorte de injustiças sociais ou pessoais. O próprio Lampião se tornou cangaceiro para vingar a morte do pai, executado em uma briga de vizinhos. Por isso, eles se viam como justiceiros distintos e cheios de orgulho de si mesmos por sua luta. Em vez de procurar camuflagem, criaram então essa estética brilhante com roupas enfeitadas de moedas, metais, botões e recortes multicores que, paradoxalmente, os tornavam alvo fácil até no escuro. Todos armados de mosquetões, usando trajes bizarramente adornados, entram cantando suas canções de guerra, como se estivessem em plena e diabólica folia carnavalesca, escreveu o Diário de Notícias, de Salvador, em 1929. Com essa imagem vibrante, eles influenciaram a música, o cordel, a literatura e outras manifestações artísticas, contagiando toda a produção cultural sobre o sertão desde então. Aos poucos, as imagens de um território ermo, seco, arcaico, miserável e habitado por rudes cabras machos analfabetos acabaram entrando em crise nas representações da região, especialmente depois do buon de desenvolvimento econômico da região depois dos anos 2000. Hoje, o principal ícone da nova estética do Nordeste é o grande mestre expedito celeiro, totalmente mergulhado nas referências visuais do cariri, se, e de personagens como o cangaceiro, o cigano e especialmente o vaqueiro. O meu pai era vaqueiro e celeiro. Vaqueiro porque cuidava da criação, celeiro porque cuidava dos equipamentos do vaqueiro, para ele usar e para os colegas, que na época tinham um monte. Quando tinha uma pega de boi no mato, se juntava oito, dez vaqueiros, às vezes vinte ou trinta. Cada um queria ir mais bonito, mais bem arreado, com um cavalo bonito, com uma cela boa, né? E meu pai era quem fazia tudo isso. O meu pai e o pai dele, lembra o mestre. Apesar da inspiração das indumentárias do vaqueiro tradicional, assim como Lampião, Expedito se consagrou por contrastar a rusticidade da moda da caatinga com o seu bordado delicado, de cores vibrantes em sandálias, botas e bolsas que acabaram caindo no gosto dos fazionistas de todo o Brasil. Aos setenta e sete anos, o artesão de Nova Olinda tem em seu currículo trabalhos para grifas como Cavaleira, Cantão, Ronaldo Frague Farm, além dos irmãos Fernando e Humberto Campana, que lançaram, inclusive, uma linha de móveis inspirada na estética sertaneja, em 2015. Hoje, o próprio Expedito tem sua produção autoral de móveis. O link entre o design de celeiro e o estilo de Lampião é óbvio, mas a conexão entre as histórias dos dois nordestinos é curiosa. Uma das principais nuances da trajetória do artesão é o fato de o celeiro a pai, Raimundo Veloso, já ter atendido uma encomenda de Virgulino. Ele contava a história. Dizia que estava fazendo uma cela à noite, quando chegou um homem desconhecido da região e perguntou se ele fazia alpargatas. Meu pai respondeu que era bom mesmo em fazer celas, mas que se arriscaria a atender o pedido. O moço fez então a encomenda e só depois de um mês veio buscar, revelando quem era o famoso cliente. Meu pai nem cobrou, conta. O modelo se diferenciava dos outros por um detalhe importante, o solado retangular, usado pelo cangaceiro para confundir a polícia aqui, diante das pegadas com todos os lados iguais, não saberia se andarilho e eu voltava. Além da fama e das boas histórias, celeiro herdou do pai o ofício de família, mas inventou um estilo único de trabalhar o couro, recriando, de modo original, o universo dos vaqueiros através do resgate das cores que se destacam em meio à paisagem do semiárido. Quando eu faço uma roupa de vaqueiro, eu posso fazer uma roupa original, que ele usa para entrar na mata fechada, mas eu também faço um gibão bem colorido, que é aquele vaqueiro que não é legítimo, do mato, quer usar. Você vai se apresentar como vaqueiro, você vai bem preparado com um gibão bem colorido, bem bonito, todo mundo quer, conta expedito. Hoje, o retrato da região que aparece não só nos acessórios do famoso mestre, mas também em filmes como o Boi Neon, 2015, nas fotos do Museus do Homem do Nordeste, em Recife, e em obras de arte contemporâneas e de design. A antiga imagem dos sertanejos segue sendo reinventada com base no apuro da estética do cangaço e de outros movimentos culturais, mas em sintonia com a modernização de seus valores. A antiga imagem dos artigos do que o 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 que Obrigado.